Fala pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo, hoje eu vim aqui dar o meu depoimento real sobre o Folixil Eu sei que se você tá aqui nesse vídeo, você tá querendo saber informações sobre esse produto Que é um produto que tá sendo bastante procurado aí, bastante vendido E eu vou falar a verdade pra vocês aqui, mas antes de começar pessoal, eu quero pedir só pra você deixar o like Não custa nada, é de graça, vai me ajudar e eu também vou te ajudar aqui agora Então por favor, deixa o like aí, que é um ajudando o outro Pessoal, vou falar sobre esse produto aí que já tá há bastante tempo também no mercado Muitas pessoas aí estão utilizando, algumas estão tendo efeitos colaterais com esse produto E eu fiz o tratamento dele durante 5 meses e vou te falar porque essas pessoas estão tendo esses efeitos colaterais aí E também tem pessoas mentindo na internet sobre os resultados positivos desse produto Pessoal, eu decidi usar o Folixil depois de fazer vários tratamentos Eu fiz tratamento com vários produtos Esse aqui eu usei aquele lá já acabou, esse aqui faltou só dois comprimidos Não funciona dessa marca aqui, não vou mostrar o nome do produto, mas você viu qual que é a marca O Folixil ele é um produto mais caro, mas esses dois produtos aqui foram bem em conta E não tive resultado nenhum Com o Folixil foi diferente, mas tem pessoas mentindo Porque tem gente falando que com duas semanas, três semanas, você já vai ver bons resultados Não é bem assim pessoal, tem gente que compra um potinho aí pra testar o produto Mas a gente não pode esquecer que o nosso organismo ele leva um tempo pra acostumar com tudo aquilo que você bota no seu corpo Eu tive resultado sim com o Folixil, mas foi lá pro segundo mês, segundo pro terceiro Aqui ó, eu vou ser bem sincero, eu nunca fui um cara que teve muitas entradas Mas eram umas entradas que me incomodavam muito Dá pra me tirar de base, porque essa pinta aqui que eu tenho, ela aparecia toda Não tanto assim, mas ela aparecia toda E agora você pode ver que já tá quase preenchendo Tá quase preenchendo Mas de longe dá pra você ver pessoal Mas assim, eu tô bem satisfeito com o resultado Depois de usar o tratamento todo Pra mim tá tranquilo, não vou gastar mais dinheiro com isso Porque eu acho que já tá bom Mas tem gente pessoal que tá caindo em golpes aí Comprando em Mercado Livre, OLX, grupo de Facebook Esse produto é como eu falei Ele tá sendo muito procurado, bastante vendido E a avaliação dele é muito boa Então a galera tá pirateando esse produto Então você tem que tomar cuidado com isso Pra você não ingerir alguma coisa que pode causar danos na sua saúde Ele só é vendido no site oficial Se eu achar ele aqui no meu computador Vou deixar aqui na descrição Depois do vídeo você dá uma olhadinha aí Mas assiste até o final Que eu vou falar mais algumas coisinhas Depois você entra lá se você quiser Vou deixar na descrição aqui Ou no primeiro comentário A questão que a galera tá mentindo É por causa de tá falando que com poucos dias Você já vai ter resultado Não é bem assim Você tem que tomar ele duas cápsulas ao dia De preferência antes do almoço e antes da janta Tomar todos os dias Não falha pessoal Porque assim, não é um produto tão barato Funciona, mas não é barato Então assim, não joga seu dinheiro no lixo não Faz o tratamento certinho Resolve seu problema aí em questão de cinco meses Você já tá livre disso Eu não sei se aí na cidade Seus amigos são um zoeiro pra caralho Os meus são Falava que eu tava Que meu telhado tava caindo Me chamava de jogador calvo É, aí eu Assim, eu sempre levei na esportiva Mas é chato, né Então eu quis resolver esse problema aí Hoje eu não sofro mais com esses preconceitos aí Com esse bullying Que a galera fala, né Mas é isso aí pessoal Eu indico sim o Folicil Mas eu indico o original, tá Não cai na besteira de pagar mais barato aí Porque você pode colocar sua saúde em risco E não vai resolver o seu problema Então eu indico sim Resolveu pra mim Me entregou todas as promessas que ele prometeu E é isso aí pessoal Só isso que eu queria falar Se você não deixou o like no começo lá Por favor, deixa aí Se eu tiver te ajudado Se tiver alguma dúvida Que eu não tenha falado aqui durante o vídeo Pode deixar aí nos comentários Que sou todo ouvidos pra te responder aí Quando eu tiver um tempo, tá E é isso aí pessoal Fica com Deus E tomara que dê certo aí seu tratamento E aí E aí Obrigado.